Alexandre Mária Semana Pupada Ah, essa música é bonita, rapaz Medo, traição, sede de sangue E os predadores tinham uma vontade incontrolável Eu não tenho mais que ser um otário, agora eu posso caçar a tua mãe, aquela vagabunda. Eu posso fazer do mundo um lugar melhor. Eu quero ser a chita. Isso pode ser impossível pra quem tem voz pequeno. Como você, Kid Young Grey. Nossos ancestrais do passado viviam em paz. Eles diziam que você pode ser fiada. Já pensou em porque sua mãe e eu somos tão felizes? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Bom, abrimos o cu e relaxamos. Isso mesmo, Gil. Relaxamos muito. As long as... Oh, Maga. Se você quer mesmo melhorar o mundo, nada melhor que ser uma plantadora de maiconha. Seu pai, eu, seus 275 irmãos, estamos mudando o mundo. Me dá seus tickets, sua amarelo na medrosa. Ou eu vou morder essa sua chora taxibosa. Ele tem razão numa coisa. Eu não sou eu. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um pau grande. Meus parabéns, oficial Robs. Eu irei decepcionar. Mas que porra é essa? Tem um monte de coelhos ridículos. Claro é, sabemos, concordamos. Mas mesmo assim... Fizemos um kit gay. É um pai que tem filho na sala agora. Retira o filho da sala. Pra ele não ver isso aqui. Próxima estação, casa do caralho. Oi, eu sou a Judy, a nova vizinha. Somos barulhetos. Nem adianta você reclamar. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Oi, oficial Robs. Como é que tá essa força hoje? Primeiro, tem uma coisa pesada e importante pra dizer. Pericles. Cheta, cheta, cadê a cheta? Olá. Olá, prostiranha. Só uma perguntinha. Sobre esse fermento. Seus clientes sabem que você adiciona peludico no sorvete deles? Resolver vender pro papai e pro garotinho... O que era? 500 gramas e maconha. Não, não acredito, esqueci minha carteira. Truque de mestre. Perderia a cabeça da pica se não tivesse grudado. Eu não posso suportar esse negócio do preconceito, poquinha. Tempimove. Seja educado e dá um tchau, tchau, tchu tchu. Tchu 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 tchu. Se tentar me beijar, eu vou comer teu cu. Toco não, seu mentiroso. E eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Os seus sonhos vão morrer e a coelhinha vai terminar literalmente na ponte. Demorando debaixo da miséria. Até não ter outra escolha se não voltar pra casa com as suas tentas bruxas de tristeza. Você tinha me dito que veio das tocas. Então toca. Calma, pra mim. Ninguém diz pra mim. Pra mim. Olha o lixo. Feijoada. 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 Ela alargou o meu cu pra cacete. Ai, Chavinho, que pinto gostoso. Ei, Gabriel Monteiro. Olá, Cucuta. Como foi o primeiro dia da miséria? Ai, pela cenoura gigante. Tchudi, você trança? Não, não, não. Isso é só temporário. Senta! Chefe Bogo, por favor. Só cinco minutos. Estamos fazendo o possível. E se você baixar, se League of Legends agora. EU NÃO ESTOU INTERESADO. Deve ter alguém pra procurar o Emmett. NÃO TEM NINGUÉM! NÃO TEM NINGUÉM! Eu não sei onde ele tá. Só sei que nada. Sei. Caraca, mano. Você tinha falado que ia ser rápido! Ué, só porque ele é bacana? Não pode ser ágil? Oficial Gigi Hopps, DPZ. Como vai? E aí, Nag? Meus parceiros querem saber sobre o João Doria. Ele veio na quarta retrasada. Lembra? Ele tava usando uma calça bem apertadinha. Parece um embalado a vácuo. E o jogo virou. Babum! Coração superou. Babum! Gostou, gostou. Se não gostou, vá mesmo! Eu não preciso nada! Eu não preciso nada! Eu não preciso nada! Eu não preciso nada! O que é meu nome? Então tá, né? Eu gostei. Aí, é Pupi, meu irmão. Pupi brabo. Você foi brabo, mano. Muito bom. Bom, tá aí, gente. Tem gente pedindo pra caramba também pra trazer mais tolizuando. E tá aí, tolizuando. Eu acho que foi doação. Acho que não. Foi doação dos amigos. Aê! Mas vamos lá. Então, é isso, né? Mais um Pupi para nós vermos. Cara, curtir. Curtir pra caraca. Isso que é Pupi aí de qualidade, tá ligado? Aqueles Pupi de 2010 e 2008 que... É uma merda. De verdade. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link do Torizuano na descrição do vídeo. Até a próxima. E valeu! É! quir Whih Hoje ele brilhae em luz própria Com Respeito, Amigos e Família Música Tchau, tchau.